Eduardo Cunha que havia solicitado e depois o Lula Quinali. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, senhor presidente, queria cumprimentar a vossa excelência pela coragem e determinação do cumprimento da sua promessa de campanha de trazer para esse plenário a libertação do parlamento à escravidão de liberação de emendas parlamentares. Hoje, o parlamento dá, nesse ano de 2013, o segundo grande passo para a sua real independência. O primeiro foi quando a gente votou no plenário do Congresso Nacional o projeto de resolução que faz os vetos feitos, apostos, após o dia 1º de julho, trancarem a pauta do Congresso Nacional e toda terça-feira, terceira terça-feira do mês, terça-feira que vem, dia 20, terá a primeira sessão acerca disso para analisar os vetos que já tem mais de 30 dias de publicação. O segundo e maior passo, vossa excelência está dando hoje, tirando tantos parlamentares do governo da pecha de que quando recebe as suas emendas, estão se vendendo para votarem para o governo, quantos da oposição que têm que ficar subjugados para não ter as suas emendas porque não votam com o governo. A partir de hoje, o parlamento vai ter a sua grande oportunidade de cada um, não só como exerce a sua consciência, não ser cobrado por emendas pelo exercício dessa consciência em detrimento porque ninguém aqui se vende por emenda. Mas todas as vezes que é liberado um recurso para a emenda, a manchete do jornal é o parlamento recebeu um bilhão para votar a proposta do governo, recebeu dois bilhões. Então isso, a partir de hoje, vai acabar. E vossa excelência falou muito bem, nós passamos hoje o dia inteiro negociando uma negociação que poderia ter sido feita no seu tempo devido e não foi. Há muito tempo se tenta e se tentava negociar, hoje corretamente se negociaram, se chegou até um texto razoável de consenso que poderá perfeitamente ser adotado no Senado Federal e ser correspondido nessa casa. E foi vossa excelência quem levantou o problema da saúde. E eu quero deixar para o plenário muito claro, a bancada de deputados federais do PMDB em documento público de uma reunião de bancada no dia 2 de julho se declarou a favor do projeto de autoria do seu parlamentar nobre defensor da saúde, deputado Darciso Peronde, dos 10% da receita bruta em saúde. A executiva nacional do PMDB, na sua reunião do dia 3 de julho, soltou um documento oficial apoiando essa proposta. Então ninguém mais do que qualquer outro tem autoridade para falar em defender recursos para a saúde do que o partido que vossa excelência faz parte e honra no exercício da presidência. Nós queríamos sim colocar o recurso para a saúde. Vossa excelência é testemunha que a minha proposta foi colocar não os 33% e sim 40%. Infelizmente, não houve um consenso. E é correto, vossa excelência, quando diz que não havia texto de emenda que pudesse ser aglutinada. Emenda aglutinativa tem que aglutinar texto. Não há nenhum texto de emenda prevendo vinculação à saúde. Aqueles que hoje vêm aqui e bradam a favor da saúde poderiam, no âmbito da comissão especial, quando fizeram parte, ter feito as suas emendas. Nós teríamos agora texto para votar. Depois que vossa excelência lançou a ideia, é muito fácil agora vir aqui cobrar de vossa excelência algo que não cabe a vossa excelência determinar de fazê-lo. Então, a sua decisão hoje está correta. Nós gostaríamos de ter votado o texto que foi acordado com o governo hoje, com a vinculação dos 33, um terço da saúde, e esperamos que o Senado faça a correção. O PMDB, a bancada do PMDB na Câmara, se compromete que se o Senado fizer a alteração na forma acordada hoje, votará por essa alteração com certeza absoluta de forma unânime. Se o Senado aumentar o recurso para a saúde mais do que um terço, eu tenho quase que a certeza absoluta que a bancada do PMDB também apoiará. Não posso falar isso sobre os outros partidos. O PMDB não é contrário a colocar dinheiro para a saúde. quer colocar, mas a maior vitória que nós temos hoje, senhor presidente, não é discutir se vamos votar um terço na saúde ou 40%. A maior vitória que a gente tem hoje não é se o texto sai com a vírgula A ou com a vírgula B. A maior vitória que a gente tem hoje é sair da escravidão, do Poder Executivo impor quando e quem e como recebe aquilo que é legítimo e justo das nossas emendas parlamentares. O PMDB agradece a vossa excelência. Agora são 9 horas e 37 minutos, a gente interrompe a nossa transmissão da TV e da Rádio Câmara para trazer o horário eleitoral, horário partidário obrigatório. Não que sejam menos importantes um segundo encaminhamento. no meu estado de São Paulo.